Você está relatando pra gente que um dos grandes problemas aqui do bairro não é tanto a questão da lagoa de estabilização nem a violência. Tem um mercado, né, Ari, que foi assaltado por 14 vezes, mas a principal reclamação dos moradores não é... não são essas, a violência e a questão do cheiro. É o abandono de animais, é isso, Ari? É, nós temos um problema de abandono de animais de pessoas que vêm de outras regiões, de outros bairros, e vêm abandonar. Inclusive, eles não são flagrados. Se for flagrado, eles devem ser processados, inclusive, criminalmente. Eu até acho que as autoridades, elas... as autoridades hoje em dia, elas estão dando pouca importância pra esse problema que é grave. O animal é abandonado e vai pras rodovias, vai pras ruas, vai passar fome, fica aquela coisa do animal passando aquela miserabilidade na rua, passando fome, né, e o cão é o amigo do cão. E nós temos aí problemas de animais que vão pras rodovias, causam acidentes, né, E aqui também, nessa região, as pessoas não chegam a ser flagradas abandonando. Se for, elas podem ser processadas criminalmente, inclusive, podem ser processadas e penalizadas, né, porque é crime. E o abandono de animais, além de ser uma malvadeza terrível, ele é... ele é também uma falta de humanidade, demonstra, assim, uma falta de educação das pessoas a abandonar animais. E pessoas que pegam animais, criam animais pros filhos e, de repente, deixam procriar, outros que compram animais e vêm abandonar quando não querem mais tratar os animais, acham que ele tá dando muito trabalho, né. Mas isso nós temos que acabar. O senhor mesmo recolheu alguns animais aqui na sua casa, né? Ah, sim, eu recolhi alguns. O senhor tem quatro cachorrinhos hoje. Não, podemos, mas são poucos, na verdade. Na verdade, são poucos, perto da quantidade que o senhor relatou que alguns outros moradores. Já tem uma senhora aqui, qual o nome dela, dona? Nós temos aí uma senhora, que ela mora lá, na verdade, em Forquilhinhas. Ela já recolheu aí, ó, tem uns 60, 70 animais e sofre muito por isso, né. E é um problema, na verdade, da sociedade e do poder público. Que as pessoas acabam, elas assumindo pra si, por serem umas pessoas boas de coração, umas pessoas que ficam penalizadas e acabam recolhendo e depois se vê com um problema muito grave, porque ter muito animal é muito complicado. Mas não conseguindo sustentar todos, né, manter sua vida, porque tem um gasto, realmente, né? Realmente, o animal, ele dá muito trabalho e a pessoa que quiser manter um pouquinho de gênero na sua casa não pode ter muito animal, tem que ter um número mais ou menos, né? Então é complicado, é muito triste até, né? Eu acho que as autoridades hoje estão fechando os olhos, na verdade, pra esse tipo de coisa, muitas vezes deixando de penalizar essas pessoas. Tem um vereador que foi, inclusive, eleito porque tem uma iniciativa parecida com essa senhora e contigo também, de recolher os animais com o nome dele? Graças a Deus, o Carlos Arcelino, o Carlos Arcelino foi eleito, ele é uma pessoa muito bondosa, de coração, uma pessoa que também trabalha pela comunidade, na saúde, em tudo, né? Mas ele foi eleito agora, em quarto lugar aqui em São José. E graças a Deus, ele, na verdade, é uma pessoa que é maravilhosa nesse sentido. Ele tem ajudado muito, mas também não pode, porque ele tá cheio de animais, então o poder público vai ter que começar, né? Ele tem quantos animais? Sobre seus cuidados, mais ou menos, você tem ideia ali? Passa de cem animais, eu acho que ele tem. Passam de cem animais. É incrível. Tudo vítima de abandono também, cem animais. É vítima de abandono. A gente não pode até nunca pensar que uma pessoa pode ficar recolhendo animais, porque a pessoa sofre demais com isso. A pessoa sofre, a pessoa que recolhe, ela recolhe porque ela tem pena do animal, não quer deixar na rua, tem pena do animal passando fome naquele momento, e acaba arrumando um problema pra sua vida, né? Pra seu dia a dia, né? Porque é muito animal, dá trabalho mesmo, é complicado. Que é o caso desse vereador que se elegeu, inclusive. É, graças a Deus, que o Asselino, o Carlos Asselino, uma pessoa muito boa, se elegeu aí, ele vai ajudar nesse sentido pra gente, de repente, começar fazendo trabalho de castrações, de redução de animais naturais, né? Tá dentro das propostas dele? Tá dentro dessa proposta dele. Ele tem propostas, assim, de fazer esse tipo de trabalho, inclusive construir um hospital, talvez, até pra fazer tratamento de animais, de castrações, assim, ou seja, coisa assim, né? Ele tem esse trabalho. E é um problema de saúde pública, realmente, né? Os bichos soltos na rua, tem crianças brincando, que podem ser vítimas de mordidas, algo nesse sentido, também acidentes, como tu mencionou. Realmente, é uma coisa, gente que a gente, às vezes, não espera que abandone animais, ficam abandonando, é complicado isso, né? O animal fica mais velho, a gente até arraça pitibulo, os animais, a gente fica mais velho, o perigo, né? Ele fica abandonando, né? Abandona o tipo de animais. Mas a gente vai começar a tomar cuidado com isso, inclusive, até tentar flagrar algumas pessoas e processá-las, né? Jogar aí, vamos jogar na mão do operador do direito, do juiz aí, que, de repente, o juiz aplica a lei de umas pessoas que abandonam, pra dar um exemplo pra que eles parem com esse abandono, né? Que é muito, muito, muito grande o abandono. Realmente, chega a época de verão, assim, as pessoas começam a abandonar animais todo dia. É ninhadas, é uma série, né?